...e a gráfica fez a arte, que os irmãos viram, nós validamos, enfim, e os meses foram se passando. Há um mês atrás, em março, eu já comecei a cobrar, a gente falou, olha, o prazo já expirou, vocês nos deram 45 dias para poder entregar as filhas, o prazo já expirou e nós precisamos delas. E os meses foram se passando e chegamos nessa semana. Segunda-feira eu já liguei e falei, olha, nós precisamos das vidas na quarta-feira, nós temos o evento, vocês precisam enviar urgente. Pedi o código do rastreador, o rastreamento do CEDEX, eles não enviaram. Eles disseram que enviaram o pedreja e as vidas voltaram. disseram que eu correi com ele e não encontrou ninguém, e por isso as vidas voltaram. Porém, não recebi o código do rastreamento. A palavra deles foi contra a palavra dos correios. E na... Segundo ele, as vidas voltaram e na quarta ele se enviar novamente via CEDEX. Porém, não foi CEDEX 10. CEDEX 10 chega no outro dia às 10 horas da manhã. Mas aí criaram o CEDEX, e aí o CEDEX o prazo entrega de 5 a 10 dias. E, infelizmente, elas não chegaram. Porém, até agora não recebi o código do rastreamento e do CEDEX também. O pastor também não recebeu. Olha, eu cobrei ele ontem, aí eu pedi para o Marcelo, eu vou entrar em contato com o Felipe, né? Ele foi ao Felipe. Aí comecei o contato com ele. E aí eu pedi para ele antes de ontem, falei, me manda o código do rastreamento. Ele não me mandou. Ele falou, estou mandando para o senhor daqui uma hora. Aí eu retornei para ele, de duas horas. Eu falei, passou duas horas de dentro. Aí ele mandou assim, eu ajudei o meu filho no hospital. Hoje, assim que eu chegar em casa, ontem ele mandou o rastreamento. Assim que eu chegar em casa, ele está enviando o código. Até agora ele mandou. Ele foi ontem, rastreamento. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Bom dia. Está difícil acreditar em você, rapaz. Até agora você não me enviou o código de rastreamento. O Marcelo pediu a semana toda e você não me enviou. Por gentileza, ele me enviou o código agora. Até agora não. Eu mandei 5 e 10 da manhã. Acordei ele para acordar ele. Meus irmãos, vamos orar para que essas bíblias cheguem essa semana. Eu acho, é o meu entendimento. Quem não enviou, se tivesse enviado o código já estava. Já tinha mandado o código para ele. Ele não enviou nem a primeira revésia. O outro mandou uma revésia em 25 bíblias e a outra mandaria a semana que vem. Nós vamos aguardar essa semana. Não chegando, eu vou ter que provar providências. Por gentem, eu vou ter essa grávida aí. Mas, está gravando não, né? Agora? Não, está bom. Não é grávida do meu processo. Oxe. Deus é bom. Eu estou bravo. Eu gostei da dificuldade deles. O Marcelo está chateado também. Pagamos de janeiro. Até eu falei, Marcelo, pagasse metade, a outra metade não recebesse. Porque é difícil. E ele ainda mandou uma mensagem para mim e falou, eu mandei antes, eu não vou ler aqui, mas mandei para uma mensagem desaforada para ele. E ele falou, pastor, o senhor não entende. Eu não sou irresponsável, não. Ele falou, ele era irresponsável, né? Eu falei, não, isso é o quê? Isso é responsabilidade? Aí ele falou, eu sou crente também. Eu falei, piorou. Aí você melhora ainda, né? Mais responsável aí. Mas tudo bem. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos brigar com o Marcelo. O Marcelo está lutando desde dezembro, irmãos. Cobrando, cobrando. E... Segunda-feira vamos enviar o Marcelo para o Rio de Janeiro. Vamos cair em mãos nessas coisas. Ok? Ah... O dinheiro dele. Vai de avião, meia hora. Nós vamos sair após o café e convidar para o culto à noite os nossos amigos. Dizendo a eles, a feliz Páscoa, entregar esse folheto. Não fale da Bíblia ainda. E a semana que vem, chegando, nós vamos entregar. Tá bom? Ah... Por que não fale da Bíblia ainda? Se eles não fizeram, nós vamos fazer muita graça, né? Não tem que convidar o dinheiro de volta e fazer muita graça. Ok? Vamos orar? Fiquei uns em pé. Mas eles mandaram a foto e a Bíblia está pronta. Mandaram tudo numa... Colocou uma prateleira lá, eles mostraram. A Bíblia está pronta. Agora, eu creio que está passando um problema para o Marcelo. Ele descolocou esse deck, 10, mas não chegou aqui. Chegasse aqui, eu pegava a Bíblia, o rei conhece, o rei todas as correspondências da igreja vai entregar em casa. Eu falei, por que isso? Eu falei, mas deve ser o senhor na páscoa. Eu falei, senhor, eu não vou ficar aqui. Eu falei, cadê? Eu falei, tá bom, obrigado, não fica aqui. Você me avisou, claro, teve um pastor morou por lá, mas não foi mesmo. Não fui eu não. Não, né? Aí ele falou, senhora pastor, eu não vou deixar aqui melhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas não entregaram nada. Não veio, não veio. Seus X10, o rei pro do Mano, eu deixo um recadinho que veio e não retorna logo para o MET. Ele manda três vezes entregar isso. Três vezes, três tentativas. Não fizeram. Então, uma coisa não bate. Não bate. Vamos orar. Quem vai querer? Olha Deus, ter um café já. Nós já vamos agradecer o café aqui. pegando lá e solta cá. Tá bom? Só os horários. Obrigado.